Em cima do zagueiro Bruno, levantou, colocou na área, Robinho matou, vai marcar! Robinho vai pra bola! Gol! Se movimenta lá pelo meio, olha como ele achou bem, lance bom! Há uma tentativa lá do outro lado com o Leandro Pereira, insiste o Palmeiras, vem a batida! Bola agora o Rogério Senni, vai sobrando com o Robinho, tentou por cobertura, por cobertura! O zagueiro, travou pro Dudu, dominou, rolou, Robinho, a batida! O Lucas agora com o Malcom, em cima dele! Batidas, grandes vitórias, e bobeou o Rogério, saiu mal, olha o Robinho, por cobertura! Chega, vai pra área, Gabriel Jesus, sobrou, bateu! Bola pro Robinho, vai bater pro gol! Vai correndo, o Robinho correu, bateu!